Gosto Quando Tua Mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha, me atiza, me arranha Me deixando quase louco Gosto Quando Tua Mão Quer Te Ver Dentro Do Meu Minha pupila dilata Num Segundo Ela Relata Meu Amor é Teu Só Sei Que Você Faz De Um Jeito Assim Que Alguém Jamais Tirou De Mim O Puro Mel Que Eu Guardei Para Doçar Um Fruto Especial Só Sei Que Você Dá Tudo Que Tem Tudo Que Tem Igual A Você Não Há Ninguém Um Alto Astral Que Amar É Um Bem Que Amar É Um Bem Que Apaga Qualquer Mão Gosto Quando Tua Mão Vem Passear No Meu Corpo A Tua Mão Atrevida Me Assanha Atrevida Me Assanha Me Atiza Me Arranha Me Deixando Quase Louco Gosto Quando Tua Mão Gosto Quando Teu Olhar Gosto Quando Teu Olhar Gosto Quando Teu Olhar Quero Te Ver Dentro Do Meu O Meu Amor Gosto Quando Teu Olhar Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você, não há ninguém Um alto astral que amar é um bem que apaga qualquer mal Só sei que você faz de um jeito assim Que alguém jamais tirou de mim O puro mel que eu guardei para adoçar o fruto especial Só sei que você dá tudo o que tem Igual a você, não há ninguém Um alto astral que amar é um bem que apaga qualquer mal Qualquer mal Qualquer mal Qualquer mal